Cara, o que mais me emociona é saber que você acabou de falar que o tempo que eu tirei pra gravar as aulas que você assistiu mudou a história de vida da sua família. Mudou. É a coisa mais importante pra mim. Muito obrigado pelo seu depoimento. Obrigado. Obrigado pela sua amizade. E eu que agradeço. Tamo junto. Eu que te agradeço. Fala pessoal, beleza? Estamos ainda em São Paulo. Finalizamos a palestra aqui. Estamos colhendo alguns depoimentos de alunos do Azulejista que vieram na palestra da Helena. E eu tô aqui com o Domingos Amaceno. Rapaz, esse cara aqui, pensa num cara que me mandava WhatsApp todo dia. Franz, ó, tô precisando da tua assessoria aqui. Franz, ó, tô te mandando um vídeo aqui pra resolver um B.O. Pisa o estufo, olha o cliente quer que troca. Então eu e ele, a gente conversa quase que diariamente. Eu e o Domingos. Só que aí, quando a gente senta pra conversar pessoalmente, é que a gente descobre a história de vida das pessoas. E a história de vida dele é maravilhosa. Por isso que eu pedi pra ele contar pra vocês. Domingos, prazer te conhecer pessoalmente. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Rapaz, o prazer é todo meu. Já assistia as suas palestras. Vontade de ir eu tinha. Só que sempre é fora de São Paulo. Então a gente não consegue sair assim pra ir pra longe. E aí quando eu vi essa semana que abriu essa vaga pra cá, eu falei, cara... Vai ter que ser hoje. Vai. Aí eu liguei. Liguei mesmo pro senhor pedir. O senhor me mandou o link. Eu fui lá, me inscrevi. E graças a Deus eu tô aqui, cara. Tá feliz de ter participado? Eu tô feliz em três ângulos. Um de ter participado, outro do aprendizado, que a gente aprendeu muita coisa bacana aqui. Nas próximas vezes que tiver eu vou. E a outra foi de conhecer você, que você é um cara excepcional aí. Cara. E me ajudou bastante, cara. Me ajudou não, me ajuda ainda. Entendeu? Então pra mim foi top estar aqui. O prazer é tudo meu. E outra, ele teve um plus. Ele ainda ganhou o martelo vibratório da Wunder. E eu cantei bola antes. Os meninos estavam na mesa e eles começaram a falar, é meu. Eu falei, não, esse daí é meu. Esse daí é meu. Peguei o papelzinho, quando chamou, eu falei, esse aí é meu. Esse aí já tem dó. Show de bola. Pessoal, eu tava conversando com ele aqui antes do vídeo, pra entender um pouco da história de vida dele. E a história de vida dele é muito parecida com a minha, por incrível que pareça. Domingos, faz quanto tempo que você trabalha com construção civil? Faz construção civil desde 2015. Vai fazer por volta de 19 anos, né? Construção civil em si, em tudo, a gente faz de tudo. Fiquei durante oito anos, por volta de oito anos, numa empresa, né? Ela prestava serviço a Sabesp. E lá a gente era especialista de piso. Mas era piso de Miracem, Mardósia, piso pequeno. Pequeno. Né? Aí, acho que em 2019, 2018, pouco tempo agora, aí eu me saí da empresa. E aí eu comecei a trabalhar por conta, né? Aí sim, aí a gente, quando você trabalha por conta, a conversa é mais embaixo. Aí a gente tem que olhar com o olho do patrão. Não tem hora pra entrar. E não tem hora pra sair. E tem que ficar bem feito. E o pequeno detalhe tá aí. É assim, eu tenho mania de falar, quem me conhece também sabe, eu não sou um pedreiro. Não me considero. E eu me emociono por causa disso, por quê? Eu me considero como um construtor de sonhos. Porque imagina aí, você trabalhou sua vida inteira e aí você pega um determinado dinheiro pra você construir. Você fala, vou fazer minha casa. E aí você investe dinheiro, investe tempo, emoção, expectativa. E aí você contrata um picareta. Só porque o preço do cara é um pouquinho mais barato. E aí o cara vai lá, destrói seu sonho. Tem gente que até tira a vida por causa disso. Então, eu não me considero como um pedreiro. Eu me considero um construtor de sonhos. E há um pouco tempo atrás, peguei uma obra grande. E contratei um rapaz, não fez um serviço bacana. Os clientes não gostaram. E caiu nas suas costas porque você administrava. Eu administrava a obra. E aí eu fiquei olhando, porque piso pequeno eu colocava. E ia embora. E aí liguei pra um camarada meu, falei, Divaldo, eu preciso de você aqui. Ele vai assistir, é óbvio que ele é seu fã também. Divaldo, meu parceiro. E aí ele foi lá. Quando eu vi ele colocando, ele trabalha devagar, mas um serviço 100%. Filé. E aí eu fiquei olhando, eu falei, esse cara tá levando meu dinheiro, cara. E aí eu peguei, finalizou a obra. Iniciamos outra obra. E aí foi, antes de eu finalizar a obra, eu já te seguia lá nas redes sociais. Eu falei, cara, eu vou fazer um curso desse cara. Quem vai ficar com esse dinheiro no bolso sou eu. E a obra de baixo era um pouquinho maior, né? Era um pouquinho maior. A gente fez a contabilidade ali, só de piso e azulejo, dava por volta aí de uns 40, de 38 a 40 mil reais. Entendeu? Eu falei, não dá pra... E aí eu comecei a fazer o curso. Na primeira vez, a minha patroa me deu uma força, porque eu falei pra ela que eu ia fazer o curso. Já colocava piso, porém o piso de alto padrão era um pouquinho maior. Era um pouco mais complexo, na verdade. A gente pensar, não, é um piso maior, é o mesmo jeito. Não é. Não é. Pessoal, se você tiver a chance, a possibilidade, não é caro. Eu tenho mania de falar que não é gasto, é investimento. Eu não gastei, eu investi e continuo investindo. Por quê? Porque abriu um leque muito grande na minha vida. Muito grande. Quando você chega num cliente e fala assim, ó, o piso é esse. E ele olha pra você e fala assim, qual massa que você vai comprar? E você não souber falar pro cliente, isso destrói você. Destrói. Por quê? Porque se o cliente for leigo, se o cliente for leigo, ele vai chegar lá e vai pedir qualquer uma. Mas se ele tiver 5% de entendimento, ele vai falar, esse cara não sabe nem o que vai fazer. Entendeu? Então, quando a gente começa a fazer o seu curso, a gente consegue pegar coisas básicas. Mas é coisa básica. Passar uma bucha úmida atrás do piso. Faz toda a diferença na colagem. Só que é básico. Mas você não percebe. Mas quando você cola, que ela não gruda, não dá uma aderência bacana. Mas por quê? Aquela buchinha. Um minutinho que você perdeu passando. Que vai te dar uma dor de cabeça na vida inteira. Sim. Entendeu? Então, é pequenos detalhes. E é detalhes fundamentais. Que eu aprendi com o senhor. Entendeu? Eu falo com muita alegria, no coração de falar. A gente tem mania de falar que a gente tem amigos e amigo. A gente tem mestres e mestre. Então, eu considero o senhor como um. Aprendi muito. Aprendi não. Aprendo até hoje. Agora quem ficou emocionado foi eu. Entendeu? Aprendi até hoje. Pra mim, tá sendo um sonho estar aqui. Pela palestra que eu aprendi muito. Pelo presente. Que é caro. E bastante caro. Que estou levando pra casa. Mas eu deixaria o presente. Deixaria a palestra pra poder vir aqui te conhecer, cara. Porque você fala a verdade. Eu que agradeço a tua presença, meu irmão. E assim, eu conversei com você antes. E a tua transformação de vida. Você saiu de construtor. E aí você contratava pessoas que não ficavam do jeito que você queria. E você falou, cara, eu tenho que aprender a fazer isso aí. E aí você confiou no meu trabalho. Confiou no meu curso. E esse curso tem te ajudado a transformar a tua vida. Você estava me falando das tuas conquistas. Depois que você começou a aplicar o que você aprendeu no nosso curso. Essas pequenas diferenças que parecem besteira. Uma dupla colagem bem feita. Passar uma espuminha úmida atrás do piso. Usar o nivelador junto com a cruzetinha pra não travar. Essas dicas de macete de obra mesmo. Isso aí tem te gerado lucratividade. Isso tem te ajudado a ganhar mais. Porque no final, o que o pessoal tá vendo aqui, quer saber o seguinte. O curso do Franz vai me ajudar a ser um cara que vai sair daquela bolha? Tipo, eu vou conseguir ganhar mais? Eu vou conseguir ser um cara mais dinâmico? É isso que a galera quer saber. O que o curso Oslegista transformou a sua vida? Profissional. Cara, assim... Você tem um ângulo de vista diferente. Em poder aquisitivo. Em faz-me rir, né? Que é o que todo mundo gosta. Estuda pra isso. Cara, saiu de um pra quinze, vinte. Então, não foi pra um pra dez. Um exemplo. Saiu de mil pra dez mil. Então, mudou muita coisa. E é assim, querendo ou não, o curso não ajudou só a mim. Ele ajudou a mim. Ele ajudou o meu ajudante que tá ali. E eu consigo explicar pra ele. Ó, é assim que funciona. Você tá formando um novo profissional. Entendeu? Ajudou a minha casa. Porque automaticamente, quando eu ganho mais, a minha esposa vive melhor. Meus filhos vivem melhor. Então, a gente não pode sair pro campo, vir trabalhar, no pensamento de eu vou continuar do mesmo jeito. Entendeu? Esse curso, ele me fez aprender. Muitas das vezes, eu tava dirigindo e aí eu colocava no som do carro. E é verdade, eu não tô mentindo. O áudio do... O áudio. E aí eu escutava e aí eu falava, pô, peraí. Quando eu cheguei em casa, eu vou voltar. Porque aí eu... 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 Eu marco. Eu tenho relatos aí da minha esposa me chamar de doido. Porque eu te ligava, eu te mandava mensagem 9 horas da noite. O Franz, ó, não tô conseguindo tal coisa e tal. E você ia lá com todo... Com toda a paciência e falava, cara, é assim, é assim. E eu mando o áudio, viu, pessoal? Quando... Quando... Quando é uma coisa mais complexa, que eu sei que escrever não vai dar pra entender, eu mando o áudio. Às vezes eu gravo vídeo, mostrando o rosto mesmo pro aluno. Pra poder ver que eu tô preocupado com ele mesmo. Não, mas isso é verdade. É... Até no meu banheiro mesmo. Porque quando eu comecei a fazer o curso, a primeira coisa que eu fui fazer foi o meu banheiro. O banheiro lá. Eu falei, Franz, eu tô fazendo o meu banheiro aqui e tal. Você falou, cara, aí tem que ver como você quer fazer. Sua casa. Posso te mostrar os meios. E aí me mostrou os meios. Meu banheiro é top. É a parte mais bonita. A patroa gostou. Gostou. É a parte mais bonita da minha casa. Fora a minha churrasqueira, que foi eu que fiz também. Com porcelanato retificado, bonitinho. Aquela quininha retinha. Entendeu? Eu olho pra quando eu vou acender minha churrasqueira, passar uma carne. Eu falo, não, aqui foi eu que fiz. Eu tenho mania de bater e falar, aqui foi eu que fiz. Entendeu? Então, pra mim, isso é gratificante. E é assim, ó. Pessoas assim, igual o senhor. Que possa tirar um pouquinho do seu tempo pra passar o seu conhecimento. Porque, muitas das vezes, a gente pensa que a pessoa é rico porque tem dinheiro. Não, ele não tem, ele não é rico. Ele só tem dinheiro. Rico é aquele que tem uma sabedoria e passa a sabedoria pra frente. Porque, muitas das vezes, daqui a 30, 40, 50 anos, o senhor pode não estar aqui. Mas vai ter gente que vai falar assim, ó. Você lembra do Franz Rezende? Oh, lembro. Ele não tá mais entre nós. Mas, então, ele tá assim. O legado dele ficou. E o legado tá. Cara. Entendeu? Então, eu agradeço a você. Pessoal. Se você tiver oportunidade. O tempo faz o tempo. E o tempo, ele passa. Se a gente poder aproveitar. Aproveite bem. Tá aqui um ótimo mestre. Um ótimo professor. Tiro como exemplo. Vivo. Eu vivo isso. Não é. Eu não tô falando que outras pessoas vivem. Entendeu? Tô falando pra mim. E também não tô falando ali pra... Ah, não. É pra engrandecer o cara. Não, não é, cara. Pra mim é um prazer estar aqui pra te conhecer. E você me ajuda muito. Prazer é todo meu. Muito, muito, muito. Cara, o que mais me emociona é saber que... Você acabou de falar. Que o tempo que eu tirei pra gravar as aulas. Que você assistiu. Mudou a história de vida da sua família. Mudou. É a coisa mais importante pra mim. Muito obrigado pelo seu depoimento. Obrigado. Obrigado pela sua amizade. E eu que agradeço. Tamo junto. Eu que te agradeço. Pessoal, vamos parar que os dois já começam a chorar aqui. Ele lançou mais uma aula aí. Cara, ó. Se você parar pra pensar, é bem baratinho. Bem baratinho. Se você ir numa pizzaria, cara, você vai gastar três vezes mais. E é assim, ó. É um dinheiro que vai. É uma felicidade instantânea. Passa. Olha, invista. Invista no seu aprendizado. É um valor simbólico. Eu tenho como um valor simbólico que vai te dar esse valor aí. E se vacilar em um dia. Ou em menos do que isso. Porque o metro do piso hoje aproximadamente tá por volta de 80 a 100 reais. É? É o valor do curso. Pessoal, vocês não vão perder. Vai lá, se inscreva. Começa. Aprenda. Momento passa. O homem aqui, ó. Já tá quase pegando o microfone e fazendo uma palestra no meu lugar, viu gente? Não, é emoção mesmo. O cara aqui é... Valeu, mestre. Muito obrigado. Tá muito junto. Pessoal, esse curso que ele mencionou é o Azulejista 10K. É um curso que, além de ensinar... O curso Azulejista ensina a fazer o 10K. Ajuda você a usar a cabeça pra ganhar dinheiro. Vários métodos de orçamento e tudo mais. Então, assim... Vou me despedir dele aqui. Porque a gente vai na churrascaria agora. A gente não vai comer. Fizemos a palestra. Participamos. Ele fez o depoimento comigo aqui. Agora vamos trocar mais ideia. Vamos comer um churrasquinho. E é isso aí. Vou manter vocês informados. Lançamento aí de novos produtos também. Novos cursos. Como ele falou, investimento, pessoal. Investimento e capacitação. Pra gerar retorno pra você. Pra mudar a vida da sua família. Obrigado, Domingos. Um abraço, meu irmão. Porra. Te agradeço demais.